Bem, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida, eu sou o Kai. O vídeo de hoje é um FD, que é um debate de anime da temporada passada, né? Temporada de inverno. Com certeza que é inverno. Inverno mesmo, 2024. O anime agora é o segundo anime da temporada, dentre tantos que teve, né? Que é o Alphazia Review, que é Soul Soul no Freerim, né? É um anime que tem dois cores, né? Então ele demorou bastante tempo, tem 28 episódios. Ele não tem nem 26, ele tem 28, ele é realmente mais longo do que o normal até. Do que um anime meio padrão, né? E ele é da Madhouse. O que surpreende um pouco, porque a Madhouse, ela tava fazendo animes meio medianos pra baixo, em geral. Madhouse não tinha nenhum grande destaque há um bom tempo. E ela me vê com esse anime aqui que lhe surpreende, né? Surpreende a mim, não sei a vocês, mas aqui Freerim, tá? Já fiz o do Oredak Level Up na Ken, ou Soul Levin. E aqui tem o Anime Chart, Anime Chart, Anime List. O Chart do Anime List, né? O Chart é o local onde tem ali os dados do anime e tal, né? E ele me surpreendeu porque eu subestimei o anime inicialmente. Apesar de também ele não ser necessariamente incrível, no sentido mais amplo possível. Ele é muito, muito bom, tá? Não vou negar isso. Basado, então, no mangá ainda em publicação. Começou a publicar em 2020 e estamos em 2024. Então tem 4 anos de publicação, mais ou menos. Gravado, né? Que é abril até abril. Então, mais ou menos 4 anos de publicação. Eu tenho aqui 10 volumes nas minhas costas, que eu tô comprando da Panini. Não sei até onde tá lançado no Japão, mas... Deve estar mais ou menos por aí mesmo. 10, 11, 12. Eu não sei até onde o anime, o mangá é adaptado. Até em que momento o mangá é adaptado. O que eu sei é que ele me convenceu. Lento e gradualmente a me apaixonar pelo cenário. Eu, primeiramente, achei um anime de fantasia coerente, interessante. Com uma atmosfera cativante. Com personagens interessantes também. Principalmente a Freel, que é apresentada no começo. Mas, lentamente, ele vai consolidando a melancolia do tempo, né? A melancolia da... Vamos fazer com a palavra que eu vou usar. Na transformação. A melancolia da efemeridade, talvez. A melancolia da transitoriedade. Transitoriedade, melhor. Talvez eu até use um pouco esse... Como título. A melancolia da transitoriedade é um bom título pro vídeo, né? Por que a melancolia da transitoriedade? Porque, assim... Freel, ele é literalmente da perspectiva do cenário. E o cenário apresenta o personagem. E o personagem, ele é a Freel, né? Que ela transita por séculos, por milênios, na verdade. Ela tem mais de mil anos. E ela transita com uma personalidade bastante pontual. Que é um tanto quanto apática. É um tanto quanto descompromissada. É um tanto quanto excêntrica, né? E a busca dela é só pela curiosidade, inicialmente. Porque ela quer achar tomos de magia. Ela é apaixonada por magia. Ela é uma maga, no caso, obviamente, né? Ela é apaixonada pelas possibilidades da magia. Pelas amplitudes. Mas não no sentido de guerra, de mirabolante, não. Pelo quanto a magia é encurtida no dia a dia. É como se você tivesse o dia a dia... Olhado por um ângulo mágico. Um ângulo místico. Um ângulo de sublime, por assim dizer. Um ângulo que é muito bonito. Que é você olhar o mundo com olhos de criança. Então, a Freel, ela lembra muito uma criança. Só que é uma criança idosa, né? Porque ela é tiazona, né? Ela tem uma personalidade um tanto mais... É madura. Ao mesmo tempo que inconsistente, né? É uma criança ingênua. Uma criança meio torrenta. É tipo uma avó ranzinza. Que não é avó de verdade porque ela é nova, né? Então, ela é infantil. Ela é bem infantil em vários momentos. Mas ela também é forçada a não ser infantil. Por causa do próprio tempo. A própria realidade, a própria vida. Não deixa ela... Não permite que ela seja infantil, né? E ela não consegue ser infantil. Ela tenta ser... O tempo inteiro, ela é boba. Ela é bobinha. Ela é criança. Ela é mimada. Mas ela tem uma consistência de maturidade. Que ela não consegue abandonar. Porque simplesmente foi impregnado nela. A maturidade que o próprio percurso dela. Principalmente com a jornada com o herói, né? Que é a jornada com os... Com os amigos dela de jornada. Que eles enfrentaram o Rei Demônio. E ganharam do grande Daimao, né? Que eu vou lembrar o nome agora vendo aqui. Que é o Rímel. E daí vai ter o Aysen e o Heater, né? Que são... Heater? Heater. Não sei pronunciar direito. São os três heróis junto com ela. Com a Freiren. Que fizeram a jornada. Ela é maga. O Rímel como herói. Guerreiro. Infantaria. O Rei Cell como grande força, músculo, bárbaro. Não sei. É a pessoa que lida com a parte mais... Sei lá. A Brutamontes do grupo, né? O herói, no caso, o Rímel é multifacetado. Ele pode usar magia, talvez. Não sei. Mesmo que eu não use magia, ele tenha aquela habilidade e técnica humana. De ser um guerreiro humano e tal. Mas eu não... Não mostra muito como é que eles lutavam. Nem nada, né? Apenas sabe um pouco mais do Hacer. Porque ele treinou o Stark. Então você entende as técnicas do Hacer pelo Stark. Eu vou saber do Hater. Porque o Hater, ou Heater. Não sei o pronunciado especificamente. É um cara curandeiro, né? Ele é um Templar. É um mago da... Da luz. Da luz, por assim dizer. Ele trabalha ali como suporte, principalmente. E a Freiren é maga de ataque, né? Ele é suporte, defesa, clérigo. Ela é maga de ataque, maga de ofensiva. E também multifacetada. Porque ela tem magia para dormir até canto, né? E aí tem esse grupo. Esse grupo criou, literalmente, o que a Freiren é no presente. Cerca de 80 anos depois da Saga do Herói. Um pouco depois do Rímel ter morrido. Ele morre com uns 60, 70, 80, não sei. Morre bem velho. Mas ele também é depois dele ter derrotado... 80 anos depois de eles terem derrotado... 80 anos depois de eles terem derrotado o grande inimigo ali. Que era o Ameaço, o Daimao, né? O Rei Demônio. E a Freiren, ela tem todo esse trajeto. O legal do anime é essa temporalidade cindida, né? Que é o passado. Que é rico e incrível. O Rímel, ele é o melhor personagem da série para os fãs, né? Até é engraçado você ver que o Rímel, ele está ali como o primeiro personagem. Mas ele já está no Morrido. Ele é o herói. Ele é o mais carismático. E o engraçado também é ver a Fermi ser atrás do Mímico. O Mímico tem mais carisma do que ela. Brincadeiras à parte, né? Dos fãs. Mas é engraçado. Aí a Freiren fica como segunda. Personagem mais carismático. Mais querida pelos fãs e tal. Mas do campo do japonês, né? O japonês tem uns pontos de vista diferenciados, por assim dizer. Mas voltando um pouco a essa jornada, né? Jornada da Freiren. E você vai vendo uma jornada muito slice of life. Freiren é bastante calmo. É bastante meditativo. É um anime de contemplação. Ele lembra muito Mushishi. Ele lembra animes mais lentos. Apesar de ser um shonen, né? Ele tem alguns momentos que ele tem ação e tem as competições ali. Que é quando os magos entram em busca para ganhar o título do mago classe 1, né? A classe mais alta dos magos. Que é concedida pelo arco rival. E talvez o oponente da Freiren. Que não está aqui. Que é a Elfa. Que também é mais velha. Elfa. Elfa. Acho que é Elfa. Também é mulher. É a Elfa mais velha que ela. Que infelizmente não está aqui. Que é a... É com S o nome dela, se não me engano. Não lembro. Que é uma personagem extremamente interessante. Intrigante. É uma maga de batalha. De combate. Literalmente. De violência. De... Entre aspas. Destruição. Tá? Que vê a magia como ferramenta. E não como entretenimento. Apesar de ser literalmente uma biblioteca ambulante de magias. Ela é antiga e velha e tal. Eu não sei se ela é mais forte ou não que a Freiren no combate. Aliás, ninguém... Não dá pra saber. Porque a vibe do anime não é essa, né? O shonenzinho de quem é mais forte. Aliás, quem é mais forte na prática acaba sendo. Por... É... Força interna. Possível de ser o mais forte um dia. Além da Freiren. A própria discípula dela que é a Firm. E a Firm, por sua vez, é discípula do Hater. Do Reiter. Alguma coisa assim. É... Hater é estranho falar. É Reiter, né? Reiter. Aí a Firm, ela em vez de ser uma maga de cura, né? Uma clériga. Ela na verdade é uma maga ofensiva, né? A magia dela é mais voltada pra... Uma perspectiva mais... Sei lá... É explosiva, né? Ela é mais tática. Ela não é curandeira que nem o... O Reiter... Reiter era, tá? Tem algum personagem como o Sen aqui. O Sen é muito interessante. Ele faz parte apenas de um momento da jornada. Alguns episódios. E ele também é um clérigo, né? Ele tá à busca do amigo dele que saiu na jornada. Buscando ser um herói. Não lembro o nome do amigo dele. Mas é um personagem que é muito legal. E eu fiquei muito triste. Porque ele literalmente foi usado. Foi apresentado. E depois ele acabou se despedindo. E foi uma despedida bonita. E eu fiquei assim, cara... Que droga. Ele devia ter ficado, entendeu? Porque é um personagem tão bom. Acho que é o Sen. Não pode ser um dos magos aqui. Acho que é ele mesmo, tá? Que é um dos... É... Personagens mais legais de Freiren. Aí tem os magos. Cada mago também, na hora da competição, tem uma personalidade. Tem características. É muito bom. Assim... É um anime de sabedoria. É um anime de contemplação. É um anime de... Reflexão. Existencialista na veia. É muito existencialista. Freiren convida você, literalmente, pra... Refletir sobre a existência. Contemplar a existência. Se imergir na existência. Ele é delicado. É um anime com um tato muito, mas muito delicado. É um anime muito bonito. E é por isso que ele foi me ganhando aos poucos. Porque eu subestimei o anime. Falei, isso é uma fantasia genérica. Né? É interessante a premissa. Gostei da premissa. Vou acompanhar essa maga aqui, que é um tanto excêntrica. Aí o negócio foi engrandecendo. Engrandecendo na estrutura do cenário. A atmosfera foi se tornando cada vez mais densa. E o peso do tempo e o peso dos contextos de slice of life, de relações entre pessoas. Porque é um anime de relações interpessoais. Relações entre amizade, ou entre conflitos, ou entre existências, ou diversidades, assim. É um anime de relações interpessoais. A Freiren aprendendo a vida, né? Durante a sua imortalidade, entre aspas. Os humanos também vivendo como uma estrela de brilho curto, né? Que explode depois de um tempo. Uma supernova, uma estrela maciça, gigantesca. E dura pouco tempo de vida. Comparado com uma elfa, no caso, que dura eternidade. Não sei quantos anos ela pode viver, mas eternamente, por assim dizer. Não sei até onde um elfo sobrevive. Tirando os Srs. Anéis, que são imortais, né? Os Srs. Anéis, as elfas eram imortais, literalmente. Acho que não morriam, se não me engano. Já, se não fossem imortas, né? Já no caso do cenário, não dá pra saber até onde a idade de um elfo pode alcançar. Mas, é melhorar. Talvez até... 50 mil anos, 40 mil anos, eu não sei. Eu não tenho a mesma ideia. Que é um tempo, assim, insondável. Pra um humano que vive 80, 70, assim. É inimaginável. E, claro que, todo o esquema da Freiren tem um objetivo, ali, junto com o herói. De aprender uma técnica, de suprimir a própria mana também, que é fundamental. E a habilidade dela de fazer os demônios subestimarem ela. O arco dos demônios é muito interessante. Os demônios são remanescentes do império, né? Do império do rei demoníaco. Que caiu, né? Porque ela derrubou junto com os heróis. É legal a sacada do herói também, que o herói não era herói de verdade. Ele nunca conseguiu ser consagrado como herói. Ele é um herói, literalmente, pelo esforço. E a jornada deles como grupo de herói é muito bonita. Porque eles são heróis de verdade. Eles são heróis que fazem atos heróicos da gentileza. Não é megalomaníaco, não é demônio, não é explosão, não. É você ajudar uma pessoa a carregar uma sacola no velarejo. É você ajudar uma pessoa a lavar roupa. É você ajudar uma pessoa a cortar lenha. São atos cotidianos. É a gentileza do dia a dia. E flerta com essa simplicidade o tempo inteiro. Freiren é um anime que ele exige que você leia ele como um anime humilde. Ele traz a fantasia não para as grandes explosões cinematográficas de Black Busters. Não para um Harry Potter, para os Srs. Anéis. Para um épico memorável. Ele é literalmente o contrário disso. Ele não é um épico memorável. Ele é um anime da transitoriedade e da harmonia junto à beleza da transformação e das relações humanas. Ele não tem nada de épico. Ele não é épico. Apesar de ter elementos shonens em alguns momentos que são muito bons. Elementos shonens que você literalmente fala. Puta que pariu. Isso é muito interessante. As magias são legais. Os personagens magos são legais. O discípulo desse elfo lendário que é o grande elfo. Dono de todas as magias. Mestre de todas as magias. O mais poderoso teoricamente de todos os magos. Que é um dos líderes no mundo. E o discípulo dele é poderosíssimo. E não é apenas esse. Mas todos os outros discípulos que ele teve são poderosíssimos. Apesar também da discípula da Freire, né? Vou pegar o nome que eu esqueço, né? Da Firm. Isso é muito poderoso. E ela é uma maga extremamente competente. Uma maga de uma delicadeza. De uma percepção. De uma astúcia. Sabe? Ela tem uma... Ela é a maga por essência. É como se fosse da natureza da Firm ser maga. Mais até do que outros magos, né? E por ela ser maga por natureza, ela é simplesmente aprovada no exame. Depois que mostra ali que a habilidade dela de sensibilidade mágica é absurda. Né? E ela é de uma... Nossa, é muito bom, cara. O Stark, ele ficou um pouco para escanteio entre os heróis. Apesar que o arco dele é de treinamento. E o arco dele de demonstrar. Principalmente a relação dele com o mestre dele, que é o Eysen, né? Que é o anão, né? E a relação dele com o mestre é muito bonita. E ele descobrindo também, durante a jornada, as suas habilidades. E desenvolvendo as suas habilidades. E aprimorando a sua relação com o grupo em si. Ou com a própria jornada, né? A jornada para o norte. Que é uma jornada que não visa heroísmo. É uma jornada que ela só quer visitar a mestra. A terra que é a mestra dela. A mestra da Freerim. Que é uma das primeiras magas humanas. Discípula desse elfo fodástico. Dessa elfa fodástica que é a Flame. E a Flame, ela tem ali uma terra onde ela entra em conexão com os mortos. Uma terra muito ao norte. Como se fosse uma zona de... De Hades, assim. Uma espécie de, entre aspas... Como posso dizer? Ah, eu não sei. É uma... É um tipo de limbo, tá ligado? É um tipo de limbo, mas não de forma negativa. É uma transição do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. E tem reencarnação, talvez, não sei. Mas o ponto é esse tecido de onde a realidade se mistura com a energia da natureza. Tá ligado? Com a transição energética das almas, por assim dizer. E a Flame, ela tá ali. E a Freerim tá indo em direção a esse local que é lá no extremo norte. E o extremo norte é um lugar inóspito. Controlado por monstros e demônios. E conflitos e cidades antigas. E a igreja. E os magos também. A cúpula dos magos. Entre outras coisas, e a jornada é o dia a dia, na calmaria, vila por vila, personagem por personagem, conflito por conflito. E é muito bom. E é muito delicado. E é muito prazeroso. E é muito sábio. E é muito existencialista. E é muito aprazível. Ele não é hypado à toa. Ele é um ótimo anime. Literalmente um ótimo anime. Eu não sei se é melhor que o mangá. Porque eu não li o mangá, apesar de estar comprado aqui nas minhas costas. Mas o mangá também, aparentemente, tem um reconhecimento muito amplo. O anime consegue ser o anime mais bem pontuado no anime list em décadas. Eu considero complexo dar nota para animes e falar que esse é o melhor de todos. Mas com certeza é um anime incrível. Assim como o Shishi. Assim como o Ghost of the Shell. Assim como o KBB Bop. Assim como o Evangelion. Assim como, sei lá. Tantos e tantos animes que eu conheço e já vi. A Ribicillofone, que eu estou vendo agora. São animes sensacionais. Animes incríveis. Não tem essa de ter nota maior. São animes muito bons. E Fumeto Alckminst também, é claro. E também não apenas Fumeto Alckminst. Com outros shonens, One Piece. E você pode pegar shonens ali mais padrão como Hunter x Hunter. Também que é incrível. De todo modo, esse esquema da nota é muito abstrato. É muito arbitrário. Eu não gosto disso. Entretanto, não posso menosprezar a obra. A obra é boa pra cacete. Entendeu? Foi um dos animes mais legais, assim. De muitos tempos, assim. Mas no sentido amplo do conceito. Porque ele é um anime que ele entrega pela abertura. Que nem Made in Abyss, mais ou menos. Pela abertura de quem assiste em entrar na obra e sincronizar com a obra. E ao mesmo tempo aceitar a narrativa do ponto de vista da história como ela é contada. Sem querer que seja uma outra coisa. Tem alguns colegas meus de blog e tal, que eu ouvi por cima nos comentários. Que acham outro anime melhor do que Freeran. Que é um anime muito bom também, não vou negar. É um anime muito interessante. Que é o anime gourmet dos monstros lá. Que depois eu faço review também, que é muito bom. Entretanto, eu acho que Freeran tem uma abordagem um pouco mais... Densa. No sentido existencialista mesmo. Porque ele tem uma capacidade de transmissão da sua própria história. De um hit muito particular, com respeito muito grande. E ao mesmo tempo uma contemplação tão profunda. Mas é uma contemplação que ela não é por palavras. É uma contemplação por narrativa. A narrativa do anime é incrível. Tá ligado? Aí os contextos ali. É um anime bem humorado. Tem um anime bem agradável. É um anime que tem todos os... Os pilares necessários pra você manter o público... É por isso que ele é um anime famoso em todos os ciclos, né? Porque ele mantém desde o Otaquim Shonen padrão feliz. Até o cara que gosta de anime cult feliz. Então o anime consegue abranger vários nichos, né? E dialoga com várias perspectivas de vários nichos, né? E o outro anime, o Dungeon Mesh. Ele também dialoga de maneira muito interessante. Tem muita profundidade. É muito interessante mesmo aquele anime. Só que a amplitude dele é um pouco mais limitada do que Freeran. Eu acho ele mais... Genérico em algum sentido. Apesar de eu gostar muito também. Freeran não tem de maneira muito genérica. Ele foge disso. Ele é contra sensual. Ele é contra intuitivo. Ele não vai pro fácil. Ele vai pro sublime. Ele vai pro artístico. Ele vai pro poético. Apesar de sim, ele ter também a parte onde entrega fanservice. Que nada mais é do que... O próprio humor dele. Que nada mais é do que as cenas que são necessárias, né? De apresentar o cenário na sua atenção, né? Que é as lutas. Que é o esforço. Que é o ápice do poder, né? Sim, ele tem isso. Ele é anime de fantasia. E a fantasia tem, sim, desafios. E os desafios são reais. Até pra maga mais poderosa. Que é a Elfa mais velha lá. E a Freeran também, que é uma maga mega poderosa. Não sabemos quem é o mago mais poderoso. Porque a Freeran entra em combate com o discípulo dessa maga mais poderosa. E ela meio que não quer lutar com esse mago aí. Que esse mago, eu não lembro o nome dele. Mas é um mago muito forte no fimzinho do anime. Ela não quer lutar. Ela não tá afim. Entretanto, se ela lutasse, a sério, era perigoso dar empate. Porque o cara é forte pra cacete. Ela sabe que o cara é forte, entendeu? O cara é muito, muito poderoso. Mas o ponto não é esse, né? Quem é mais forte, né? O jogo é mais forte. É a existência transitória. E o desapego. É um anime muito mais budista. Muito mais taoísta. Muito mais confucionista. Entre aspas, confucionista, tá? Muito mais shintoísta. Na parte mais religiosa. No sentido, na parte também filosófica. Do que um anime ocidental. Do que um anime maquiavélico. Do que um anime cartesiano. Branco no preto. Um anime de bom e ruim. Certo e errado, tá ligado? De arcos utópicos. De heróis gregos. Não é a lógica do negócio. Essa jornada do herói. Pelo dia a dia. Do heroísmo mais singelo. Do heroísmo mais direcionado. Junto ao dia a dia. É lindo. E quem representa isso não é a Freiren. Quem representa isso é o herói. É o herói falecido. O rime é o que representa isso. Ele é o supra-sumo. Disso que eu falei, entendeu? Ele é o supra-sumo. Dessa delicadeza. Onde o poder não é importante. Apesar do poder ser necessário. Para superar e manter-se existente. E superar desafios. E conseguir justiça. Ou conseguir pelo menos dignidade de existência. Dignidade plena de existência. E a Freiren vai incorporando isso. Porque ela é literalmente discípula do cara. Ela é do grupo dele. Ela é discípula do cara. Ela vai aprendendo durante. O luto, né? O processo de luto dela. Porque ela perdeu ele. Porque ele morre. Ele é mortal, né? Ela praticamente é imortal, entre aspas. E esse processo de luto é o anime inteiro. É o luto, a descoberta, a auto-descoberta. O amadurecimento. E ao mesmo tempo a nostalgia. É a melancolia. E é isso que é lindo no anime. Porque ele literalmente está presente. O Himmel está presente o tempo inteiro. O passado está presente no presente da própria Freiren o tempo inteiro. E a jornada que ela está junto ao novo grupo é melancólica. Porque é uma jornada estritamente efêmera. Onde eles são seres humanos. Onde eles têm um estalar de dedos de vida. Enquanto eles vão morrer e ela vai continuar a mesma praticamente. Até o anão aqui. O que é mais velho, né? Que é o Weissan. Ele está muito idoso comparado com a Freiren. Ele tem uma longevidade muito maior do que os humanos, né? O anão vive, que lá, uns 500, 800 anos no máximo. Talvez ali uns 500 anos, por aí. Anões vivem, tem uma longevidade bem maior que o do humano, né? Entretanto, ele é bem idoso já. E tem um anão mais idoso ainda. Que conversou com ela desde o começo. Esse é bem idoso mesmo. Que é um episódio muito pontual. É muito bonito. Daquele anão que aparece no vilarejo. Que está fazendo a proteção da esposa. Em luto com a esposa há décadas. A esposa era humana, se não me engano. E ele está em luto por ela há décadas. Assim, é muito bonito, cara. Esse anime é lindo. Entendeu? E ele é merecedor do respeito que dão pra ele. E, finalmente... Finalmente, entre aspas, né? Essa aqui é a alfa mais velha que eu estava começando. Finalmente, o anime hypado me agrada de maneira completa. Shijaki no Kiyoji me agradava. É hypado. Demons Learning é um tanto. Jutsu Kaisen comecei a gostar bastante. Principalmente na segunda temporada. Mas também era hypado. O anime que eu respeito que era hypado agora é Freer. Tem um outro aí que também é hypado na temporada que não é ruim. Só que é hypado, né? Tipo, é muito... É inflado, né? Muito... É... Super dimensionado. Freer é super dimensionado. E cumpre o papel dele. Do jeito dele. E respeito pra caramba esse anime. Então, em todos os sentidos, ele entrega muito resultado. Em todos os personagens. Seja a Fermi. Seja a própria Stark. Seja a Freer. Seja os magos. Os magos têm muito, muito arco interessante. Que ficam... Narrativa visual. Narrativa... Não é uma narrativa de escrita. É a narrativa do contexto. É as falas não ditas. É quando aquela maga demoníaca. Que é o Bell. Entra na... Pra ser avaliada pelo elfo veterano lá. O elfo milenar. Dono de tudo, né? Das magias. E ele olha pra ela e percebe que ela é literalmente uma arma ambulante. É a morte ambulante. Ela é sociopata. Apesar dela saber ser sociopata. Sociopata com coerência. Mas ela é sociopata. E ela se apaixona, por incrível que pareça, por um dos magos também. Que é muito interessante e muito misterioso. Que não está aqui. Que é o mago dos clones. Que sequer saiu de casa pra fazer o exame da primeira ordem. O cara é muito interessante. Tem magos incrivelmente interessantes. Esse cara também que é o herói do norte. Que é gentil pra caramba. Que lembra muito outros personagens. Que acho que o próprio Himmel lembra bastante ele. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Os magos. O mago velho lá da corte também é muito profundo. Cada mago tem uma densidade tão bacana. É tão incrível. E eles são apresentados de maneira tão pontual e singela. Mas de maneira tão coerente. E eles conseguem transmitir. Literalmente. A energia. E o carisma. E é tudo muito bem contado. É tudo muito bem narrado. É tudo muito redondo. É tudo muito agradável. E ao mesmo tempo é muito... Nostálgico e melancólico. Porque não é um anime feliz. Ele é um anime da despedida. Sempre é um anime da despedida. Ele sempre tem esse peso do tempo. Porque o tempo faz sentido nesse anime. Com... É como a essência do anime. Tá ligado? Isso é muito bom, cara. É um anime que ele consegue equilibrar de maneira tão boa a atmosfera. Porque o anime é o mundo. Eu tô dizendo. Ele não é o personagem em si. Apesar do personagem ser bom. E a Freiren ser bom. E os personagens serem bons. Ele é o cenário. E o cenário é o que leva o anime com a amplitude como um todo. E a mestra da Freiren também. Assim como o Himmel. É fantástica. É assim. Ela tem uma presença de tela. Aliás, todos os personagens tem uma presença muito boa. Tirando Stark, que é um pouco menos, né? Mas a presença dela é muito, muito forte. Ela é muito, muito incrível. A mestra da Freiren. E a magia preferida da Freiren é fazer flores crescerem. Nossa, matar a pau, cara. Nossa de matar a pau. E a Fermi escolhe uma magia. Porque ela se tornou uma maga de primeiro nível, né? Ela tem direito de escolher uma magia com o grande elfo. Guardião das magias do mundo. E ela escolhe uma magia muito divertida. E muito, muito coerente com o anime, cara. Faz todo o sentido que ela faz, cara. Ela é sincronizada com a mestra dela. Ela é totalmente discípula da Freiren. Ela é literalmente fantástica, a Fermi. Mas, cara, esse anime é sensacional. E o relacionamento da Fermi com o Stark também, né? A broderagem dele, que na verdade é um amor, né? Meio adolescente. É muito legal. Os vilões são marcantes. Esse cara que é um elfo também. Que é um elfo monge. É muito marcante também. Dá vontade de ver ele mais vezes. Dá vontade de andar com ele. Ele conheceu, por sua vez, a Ubel também por um tempo. Ele andou com a Ubel. Ou encontrou ela um momento ali na obra. Dá um contraste legal com a Ubel também. Ele é muito poderoso também. Esse elfo aqui, monge. Eu não sei a habilidade dele especificamente. Mas ele é do tipo guerreiro, eu acho. Se não me engano. Mais velho do céu. Que obra, cara. E os elfos, eles são pontuais. E quase não existem no mundo, né? O elfo grandioso lá do dono de tudo. Das magias, a Freiren. E esse elfo monge. E o resto, você nem vê mais elfo. Elfo não reproduz praticamente, né? É muito bom, cara. É muito bom. As camadas desse anime são sensacionais. Então, Fifa and Boy pra cacete. Eu gosto desse review, tá? Porque não tem como não ser. Porque é bom pra cacete mesmo, tá? É lindíssimo. A última que faz o desafio, né? Que é a Sense. A Sense que é a mestra do último desafio. Do calabouço lá. Do calabouço das cópias. Que é um arco incrível dos magos. A Sense também é muito interessante, cara. A que mexe os cabelos com a magia, né? Usa a magia nos cabelos dela. E como a magia é utilizada. As estratégias mágicas. Estratégia de combate. A magia em si sendo utilizada. É incrível. É incrível. Eu não falei disso. Mas é incrível. A magia no cenário. Como ela é utilizada. Os procedimentos. Os conflitos. As guerras. Os combates. É sensacional. Quando a Freiren briga com o demônio. É sensacional. Quando a Freiren vira a vilã. E tem que derrotar a cópia dela. É sensacional. Tudo é muito, muito, muito consistente, cara. A parte shonen é muito consistente. E é por isso que eu falei. Que ele literalmente consegue. Fazer todos os nichos gostarem do anime. Ele dialoga com todos os nichos. Ele oferece resultado para todos os nichos. Para pessoas que gostam de animes mais existencialistas. Contemplativos que nem eu. E para pessoas que gostam mais de shonen. Que eu gosto também. Sou viciado em shonen também. De aventura e tal. Para pessoas que gostam mais de arco de personagem. Personagens negos. Personagens carismáticos. Para quem gosta de épicos. Não funciona tanto, tá? Porque não é tão épico assim. Para quem gosta de emoção. Ele é mais tácito. Ele é mais sutil. Ele é menos explosivo. Mas ele é ótimo também, tá? Então Freerian, mano. Puta anime, cara. Puta anime. Não dá para negar. Entendeu? Então esse aqui foi o meu vídeo fanboy de Freerian, tá? Falando só da anime. Especificamente. Eu não falei da obra do mangá que eu não li e tal. Não posso comparar nem nada. Apesar de estar comprando, né? Eu leio muito pouco, cara. Eu sou muito vacilão com mangá. Por isso que eu faço live para fazer Clube da Leitura. Porque eu sou muito vacilão. E o Clube da Leitura literalmente me força a ler. Mas... É uma coisa para mim, no caso, né? Mas, de todo modo, é grato pela presença de vocês, né? Quem viu esse vídeo aqui. E é isso, tá, pessoas? Deem a sua opinião aí sobre Freerian. E acho que eu fui muito positivo. Fala minhas críticas também. Claro que o anime não é perfeito. Se você consegue enxergar críticas. Consegue ver defeitos. Deve ter defeitos também. O modo como você enxerga o anime é... A sua própria interpretação, ela não é errada. Ela é coerente com a sua existência. Com a sua interpretação. Com a sua leitura emocional. Com a sua... Com a sua percepção, literalmente, dos elementos da obra. Então, não tem uma leitura melhor. Tem uma leitura particular. E todas as leituras particulares dialogam, tá? Então, vocês podem também dar aí os seus pontos negativos. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que acha muito sedioso. Muito arrastado, entre outras coisas, né? Enfim. É isso, tá, pessoas? E obrigado aí pela... Pela força, qualquer coisa. Se tiverem visto isso. E até a próxima. Próximo anime de temporada. Que eu não sei ainda qual vai ser. E é isso, tá? Valeu aí. Obrigadão. E até mais.